Salve, salve pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui no canal! Hoje eu vou trazer pra vocês um jogo novo! O jogo do Roblox! Primeira vez aqui, hein, gente? E eu, primeira vez, hein? Quem de vocês já jogou esse joguinho esquisito que tá parecendo o LEGO? Então, por favor, dá umas dicas aí quem joga já, quem sabe jogar, pode escrever aqui no chat pra me ajudar. Aqui tem várias opções para a gente customizar o nosso bonequinho. Aqui tem a cor... Ih, o que é isso? Gente, helicóptero que caiu aqui! Que susto! Tomei um susto, gente! Só aqui mesmo no Roblox que acontece essas coisas, né? Como? Bom, vamos continuando aqui com a nossa customização. Aqui a gente troca a cor do nome. Depois, nessa parte, a intuição minha, né? É o que que o avatar, o bonequinho vai ser. Vai ser ator. O trabalho, né? Que ele vai fazer aqui na cidade. Então, vamos escolher aqui uma opção pro nosso avatar. Tô pensando... Vamos fazer que ele seja um vendedor na loja. Nessa parte aqui, em vez, a gente pode melhorar a nossa volta. Então, acho que pode selecionar prédio, né? Customizar o nosso ambiente. Aqui tem um boniquinho pequenininho, onde tá escrito nome do filho. Creio que a gente pode escolher aqui para ter um filho. E aqui a gente pode colocar o nome. Mas, por enquanto, vamos deixar pra lá essa opção, né? Aqui a gente pode escolher outras opções do avatar. Colocar cores da pele. Vamos deixar o rosinho mais escuro. Aqui a gente pode escolher o rosto. Bom, esse aqui já tá melhor, né? Vamos ver qual opção tem ainda. Nossa, isso aqui ficou muito estranho. Borbolitar. Vamos escolher uma aqui. Bom, afinal, vamos ficar com esse. Que é o que mais gostei. Depois aqui a gente pode escolher... O que será que tem que escolher aqui? A pose. Será que é a pose? Escolhe a pose que ela fica, né? A roupa. Vamos ver aqui. Roupa feminina cheia aqui. Muito bom. A gente troca a blusa. Pode trocar a calça. Ai, Bih, que legal. Bom, vamos ficar com essa aqui. Gostei. Assim. Tudo combinando. E agora vamos ver o que precisa levar na nossa mochila. Vamos colocar logo de cara um telefone, né? Quem vive hoje em dia sem celular. Difícil, né? Então vamos colocar um celular. Vamos colocar uma plaquinha. Onde tá escrito que canta. Dinheiro. Dinheiro também não pode faltar, né? Dinheiro e telefone. Primeira coisa. Um violãozinho. Pra ela cantar e tocar também. Vamos colocar também uma maçã. Pra ela se manter em forma, em linha aqui, ó. Comer coisa saudável. Cuidável. Ué, o que que é isso, gente? Quem é você? It's me. Realmente, só aqui mesmo acontecem essas coisas. Bom, e aqui tem muita, 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 muita coisa mesmo pra escolher. Agora, aqui é dança, tímido, onda. O que que é isso, será, hein? Ó, o que que ela tá fazendo? Tá soluçando. Tá cumprimentando. Essa aqui deve ser umas ações que ela faz. Ó, ela dança aqui. Umas ações que ela faz. Não sei como que funciona, porque quando eu aperto, ela fica fazendo de contínua essa ação, né? Então, sinceramente, eu não sei. Você tem como é selecionar. Pessoal, dá uma dica aí, tá? Tem alguém aqui que tá muito interessado no que eu tô fazendo. É isso aí. Pula, pula. É isso aí, é isso aí. Pula. Coisa de Roblox, gente. Bom, ela não para mais, né? Não para mais, né? Vamos pra frente. Aqui a gente pode adquirir a nossa casa, construir uma. Vamos assim, indo pra frente com as flechinhas. E aonde tem um lugar aí vazio, a gente pode comprar e construir a nossa casa, escolher. Tem lugar que tá fechado, trancado. Que eu não sei como funciona, talvez seja o nível do jogo conforme eu vou jogando. Mas, gente, se você quiser mais, por favor, dá umas dicas aí. Não esquece de escrever aí embaixo no chat pra me ajudar. A gente tem também a opção de escolher um meio de transporte, que é esse aqui. O que será que tá acontecendo aqui? E eu não paro de dançar, gente. Isso aqui não é normal. Vamos chegando aí. Dançando, né? E polícia dispara e eu aqui dançando. Tipo, oi. Vamos ver se paro ela. Bom, gente, olha só o que aconteceu aqui. Eu fui escolher o carro e tinha outro carro embaixo e o carro, meu carro, ficou em cima do outro carro. Me explica, como que eu vou fazer agora pra tirar o carro daí, gente? Como é possível que eu me coloque o carro em cima do outro? Fazer torre de carro? Que isso? E agora? Como é que eu vou fazer? Vamos ver se ela sobe? Será que se eu entrar no carro, o carro desce? Vamos tentar. Não, gente, tá rodando e não desce. Ficou travado aqui em cima. Não dá certo. Esse foi só a primeira parte que eu experimentei do jogo. Fiquem aí ligado, porque eu vou trazer outro. A continuação, né? Da primeira vez que eu joguei o Roblox. Fique ligado aí. Dá umas dicas. Continuo pedindo. Dá umas dicas aí, pessoal. Fala pra mim se vocês gostaram. Se eu posso trazer mais. E o que vocês também gostariam de assistir aqui no canal. Muito obrigada a todos pela força aí. E tchau! Tchau!